Enquanto de um lado o Instituto Federal do Maranhão sofre a ameaça de corte de recursos pelo próprio governo, por outro, a instituição oferece exemplos de inovação, graças à educação. O jovem André Lucas de Oliveira, de 18 anos, do IFMA Campus Caxias, aluno do terceiro ano do curso técnico de informática, criou um aplicativo para ajudar os demais estudantes a acessarem informações do dia a dia das salas de aulas. A ideia surgiu para solucionar um problema enfrentado pelos estudantes. A primeira ideia que eu tive foi quando eu vi as necessidades da minha turma em obter algumas informações concretas. Porque muitas das vezes os alunos próprios da minha sala veem alguma informação que o professor repassa, por exemplo, alguma atividade, algum aviso importante, por exemplo, vai ter prova, vai ter uma atividade, acaba esquecendo a próxima semana. Eu tive a ideia de criar um aplicativo. Se eles têm essa dificuldade, por que eu não reúno todas essas informações em um aplicativo? Seria uma boa ideia, uma boa iniciativa. Então, no caso, eu criei um aplicativo para que o representante de turma fique responsável pelas informações adquiridas, para ter um controle, no caso. Criado no final de 2018, o IFICA Mobile é compatível ao sistema operacional Android e já está disponível na Play Store para ser baixado. Atualmente, o aplicativo já auxilia a maioria das turmas do IFMA. Geralmente, quem atualiza as informações é o líder de cada turma, que compartilha os arquivos em áudio, vídeo, notícias, arquivos de texto, em PDF ou Word, e muitos outros, além dos horários das atividades. Ele tem disponibilizado várias informações importantes, que não só que a gente precisa no nosso dia a dia, mas que, às vezes, o professor passa um trabalho para daqui a uns dois meses e a gente já está ciente dessa informação. Para o professor Luiz Maia, o diferencial de André Lucas é que ele é um aluno do ensino médio, mas está demonstrando domínio sobre assuntos ensinados no ensino superior, o que enche de alegria a todos que apostam na inovação. Aqui no IFMA, nós temos os cursos de técnico-informática e o curso de ciência da computação. Nesse caso, a aplicação foi desenvolvida por um aluno do ensino médio. Então, os alunos aqui, eles vêm para fazer o ensino médio, as disciplinas comuns do ensino médio, mas também as disciplinas específicas dos cursos, no caso dele, informática. Então, ele tem contato com disciplinas de programação, de bancos de dados, de internet, de redes de computadores. Então, sempre que a gente consegue que um aluno se destaque, é um motivo de muito orgulho e apenas vem reforçar o importante papel que nós desempenhamos na nossa região. Então, vamos lá.